Vamos executar eles aqui. Não sei qual é o bug que eu descobri nessa batalha que está acontecendo, mas aparentemente só com os Scaves, então depois eu descubro. Jogar com muitos mods é isso aí gente, às vezes não dá problema. Mesmo não fazendo sentido nenhum esse negócio que está acontecendo. A Idgjoth foi destruída, a Brettonia está entrando na Floresta de Otelorin. Parabéns, sabe? Às vezes, pô. Quando você quer tentar montar uma coletânea muito grande tem sempre risco de dar problema. Restezinho Restapeza Restapeza Beleza. Tá bom, conselheiro. Só mais uma investida, Valentes Daui, só mais uma investida. Esse aqui em Jalis, esse aqui também, o cara que Nornia foi destruída. Matador de lendas. Alguns matadores, apesar de seus esforços de encontrar e lutar contra inimigos formidáveis, ainda falham na sua tarefa e morrem em batalha, mas pela constante luta, esses raros matadores se tornam ainda mais resistentes e perigosos. Tempo de recuperação, menos 2 de ferimento, manutenção, menos 15% para unidades de matador no exército, mais 15% de reposição para matadores no exército e investido mais 10% para os matadores. Muito bom. Nosso exército acaba de ficar mais barato aí. Coloca mais da forja que eu preciso dos negócios. Runa da negação. O segredo dessa poderosa runa foi repassado a um senhor das runas pela própria Valar, envolvendo seus tutelados em proteção contra magia. Mestre de Runecraft, você me subiu? Acredito, eu coloquei as ruínas. As ruínas vão me derrubar. Vamos escolher a ruína com 1. Você me subiu? Pode colocar aqui. O Gorn só tem 11. Não, você perdeu. O conselho está desprezado. É o TIE. Vamos ver o que a Rune da Fire vai fazer. Minha angela é brilhante. O Tribnor está conosco. O Tribnor está conosco. A guerra! Para a luta! Para a sabedoria do guerreiro. Essa galerinha aqui... Eles estão meio carentes aparentemente desses elfos. Estão com um monte de medusa. A região ali não é adequada para a gente. De forma alguma. O que? Acho que vou ter que chutar esses elfos daqui, velho. Para o reino! Deixa eu mexer nesse algo melhor. Faltar meu slayer elf. Eu não vou morrer estando aqui. A Fossa Infernal dá para a gente colocar level 4. Aqui também. O Exército do Fundo matador. O Espírito! E não me arrependo! Enfimados e prontos! Isso também! Vengeful Runelord! Aproveitando o load... E realmente... É só o Clashashin, velho. Eu não sei porquê. Você... Siga aqui... Dê-me Vengeance! Dê-me Vengeance! Para os Ancestores! Ahhhh! Vocês vão ter o famoso Engenheiro ali, né? O famoso Engenheiro já está ali... Só esperando! Nada pode nos impedir! Clashashin! Acho que eu vou atirar você... Para eu perder essa unidade... Clashashin! Move! Keep moving! Down! Não tem bomba de mencionar... Porque eu olhei, então... Pode salvar... Ah... Esse aqui está normal, por enquanto... Os status dele... Ativou a skill... Continua normal... Muito estranho... O que aconteceu com aquela batalha ali... Olha lá... Normal... Do começo ao fim... Do combate... Não tem benefícios... T publicly do... Não tem profundo depois... Ouviály para eles... Ah... Demoração! É só procurar uma coisa como eles. Não tem pessoas... Esqueciam... Encerna Lembros... Oquil da Hestade! Todos! Preciso de acessar! Para a presença! Sim! Eu sou forte! Eu sou forte! Ok! Correram! Correram! Não vai voltar em cima da linha! Tá bom! Correram! 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 Não vai voltar em cima da linha! Tá bom! Correram! 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 Nada pode nos enxergar! Correram! Nosso fogo está acessado! Correram! 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 Toma! Correram! Eu desenro specified! Correu! Ver iconichaam! intensive attack! O que é isso? Nós vamos guardá-lo! Vê-los! Muita os velhos esclavos! Covê-los! Vê-los! 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 Quando a vingança começar... Põe-los! Vem, agora! Vê que vés. Vem! Afinal de foboros! Ate-final de metra... The vares afermones! Aaaaaah! Islação! Eu vou explodir aquela torre ali. Eu tenho um chão na minha ação! Coloque essas pedras de Dwarf! Sim, eu vou! Você! Máquina de guerra! Vamos lá! Fugir tudo sem o que eu vou fazer! A gente vai combater! A gente vai combater! Nós ficamos quentes! Nós vamos guardar! Põe-nos! É isso que funciona! Eu sou Drakes! Rimor! Tazook! É isso que você está fazendo! Atacar! Atacar! Estou pronto para derrubar! Barrox está pronto! Ah! Estou pronto para derrubar! Estou pronto para derrubar! Ah, mas não vai derrubar o Skaven! Todo mundo gosta do Skaven! Todo mundo, assim, digo... Que buscou para comprar o jogo... Quando viu o Skaven no lançamento... Quando viu o Skaven no lançamento, foi assim... Nossa, eu não errei! Finalmente! Aquece! Dovid Nerf! Freedom and Glut! Pronto! Põe esses Dwarf e Nikes! Um Twitter! Vengeance! Ou talvez! Mestre de Ruta! Iron Drakes! Desce o Ferronete ali para colocar a ordem! Sim! Desce! Dois Bombardeiros atirando ali na parede agora! Vem! Vengeance! Vem! 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 Iron Drakes! Os Clãs se unem! Eu estou com medo! Vem! 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 E se for o duvido que estou a matar! Vem! Vem! Até então! E todas as Andradas deles não deu esse mundo doido que deu naquela batalha? Ele não faz sentido nenhum! Vou! Não faz sentido nenhum! Tchar! Carvalho de Negara! Só! Sra. 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 Fleta! Vengeance! Só! Tomem os órdenes! Sim! Sim! Estão para atirar! Sim! Estão para atirar! Por Baleia's will, atirar os runes! Atirem! Baleia! Para os Ancestores! Defesa! Atare! 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 Tirar! Encontre! Por os Ancestores! Aparece! Descobre! Os Irfaltinos! Paraná! Os Irfaltinos! Os Irfaltinos! Não se torne! Estão com esses caras pesquisando aqui ainda O Skull! O Skull! O Arquidão! É uma ordem! Os Slayers! Eles vão nos armazenar! Vá! O Skull! A Cunha! Um Slayers! Morreu! Os Slayers estão se divertindo! Tu matou 444, tu matou 389 Os Slayers! Os Slayers! Os Slayers! Os Slayers! Os Slayers! Vá! Vá! O portão está aberto aqui! Estou pronto! Olhe! Find your targets! Move now! Um. Unsure! O mergues! Comeback! Break it! Blowing through! Charge! Get your bids out the way! Nothing can't stop us! Charge! Vencance! Kiss us! Skipping escravos! Por, se não. Só queria colocar os caras aqui para atirar nessa galera que está voltando o tempo inteiro. Vamos para segurar um pouquinho... Bombardões dos atletas em decisões. Não vejo se ela foi na montanha do Mazda, porque ele é horrível sem ela, é lento, acho que ela é cara também, eu também não estou nem aí para o balanceamento de multiplayer. Agora vocês vêm pelo portão que eu pedi, são geniais vocês. Os clãs deram! Vem! Vem! Eles deveriam morrer! Traga a morte em eles! Coloque os leis dos Dwarves! Oxe, fora! Traga eles para a nossa escada! Vem com os leis! Vem com os leis! Vem! 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 Não há palavras! Repita! Respira os leis! Eu tenho um cheiro na minha cabeça! Não sei se vai ser muito útil contra o caos não, mas não. Vem com os leis dos Dwarves! Vem com os leis! Vem com os leis dos Dwarves! Fiques dos these Dwarves! Afinalmente desbombardeu-os agora né? Não, não está na posição certa! Isso aí! 244 Quemo... pronto para ver! Meu Deus do que eles não meiam! Agora o que vai fazer? Prontos para ativar! Prontos para ativar! Slayers! Ativar os planetas! Isso está fora! Clow Thru! Crote! Clow Thru! Clow Thru! O Net matou 340! Slayers! Para os Ancestrios! Clow Thru! Clow Thru! Clow Thru! E aqui foi todo mundo! Clow Thru! 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 Coloque a venteação! Lue-me venteação! Eu tinha essa galera aqui atrás. Eu nem usei de barba longa... Eu gostaria de perder a unidade matador, mas se for para pegar a cidade mais importante de Snitch que seja Estão aqui para isso Cai de 5 para 2 agora A antiguaria está quase vindo ali já Agora acabou A antiguaria está quase vindo A antiguaria está quase vindo A antiguaria está quase vindo Muito bem, Burkik Ok, perdemos um matador gigante só, mas tudo bem Ele sabia dos riscos Parafuseta morto Clash morto Pai, Rony da conchega agora O que que viu pronto aqui? Faz, não faz nada, não tem dinheiro Tem flores assombradas ainda para atacar É hora de atacar Senhor do clã Borgrim É hora Eu vou para cima dos malos com a sua lâmina escura Com a sua lâmina escura O clã demanda guerra Porque eu não aguento mais ele ficar com isso aqui Estou de saco cheio já Descimar as lâmina escura e sua lâmina escura Eu vou para cima dos malos com a sua lâmina escura É, o lugar é doido, mano Eu vou para cima dos malos com a sua lâmina escura Eu vou para cima dos malos com a sua lâmina escura Minas! Agora sim Eu vou para cima dos malos com a sua lâmina escura Agora sim O terreno aqui é de boa para acertar, né? O que vai ficar os matadores Pôs até os matadores Não vai precisar de muita gente aqui Tem só uns lances pavorosos Ah, esqueci de mostrar o nosso José agora na pedra de juramento O escudo dele volta pro lugar dele Agora ele tem na pedra de juramento E aqui eu botei na abalável por estar na pedra de juramento Só da aquela medusa do altar Não achei que isso ia fazer correr, né? Não achei que isso ia fazer correr, né? Corte! 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 네 mina est-ce que vem a verão! Tallahasse! Tallahasse! Corte o orde !! Por que é o rei, rei? Thunderers! Traga a morte em ele! Slay os alt-breakos! Recha! Recha rápido! Traga os herpes! Eu falo meu Deus, Will! Isso é uma ordem! A altar da ruína não segura aqui não, velho. Contra essa artilharia esse altar não segura. Cláudia! Me abençoe! Ataca os herpes! O herpes está fora! Sim! Thunderers! Malos com sua lâmina escura está caindo. Me abençoe! Ataca os herpes! Me abençoe! Vai! Zyklop! Ataca! Tadu! 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 Ataca os herpes! Tadu! 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 Pra houses morrer! Os herpes estão muertos! Entra! Tadu! 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 Távido! Tadu! Tadu! Mais um ataque caiu Força, redoxes, move para atacar! É uma honra! Atacar! Nada pode impedir! Coloque os dwarf e os dedos! Thunderers! Ironbreakers! Coloque os dwarf e os dedos! Coloque os dwarf e os dedos! Ironbreakers! Os dwarf e os dedos se unem! Para Grimnir! Para o ancho! Vengeance! Ironbreakers! Fire! Move agora! Vamos lá ajudar os matadores, José. Que o Chisar caiu na bala, viu? Assim, podia ter uma animaçãozinha melhor nesse negócio aqui, mas é legal ver os carinha na pedra de juramento. Pra matar o Mala é só correr? E qual que é a graça? Os clãs se unem! Encontre! No caminho! Morra! Todos vocês já morreram! Mãeiros! Muitas das três! Acho que José ou Brabo... Não mata esse maluco aqui! Mãeiros! 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 Voltou pra mais, meu amigo? Ah, já caiu! José! A Máquina! Vamo executar eles aqui! Que eu não aguento mais esse maluco velho! E curando a maldição de ferro! Esse item encantado feito com a bala de canhão que matou o fama geral do necromante Gabriel do Morto, esse aqui eu já li na real! Malos no submundo! Não derrame sequer uma lágrima, pois esse Druk assassino e sombrio pode muito bem estar com o Siterai agora, nas profundezas de Mirai, onde ele certamente pertence! Derrotou Malos Lâmina Escura, dando perfurante da arma mais 30! Ah, José! Vamos colocar... Casmur, não! Coloca... Investida! Ah, foi vida! Aqui pode colocar... Supervisor! Você pode colocar... Dura de acertar! Dura de acertar! Também não sei o que é o Mirai, mas... Tem hora de acertar! O Malos... Com essa vida que ele está, ele ainda pode virar o Tzar, que isso é preocupante! O que é essa fã? Essa galera com essa vida que eles estão, não é preocupante para mim! Então eu vou matar... O Malos... O Clã demanda guerra! Deve! O Malos! Minha alha tem um porcar de guerra! O que você quer? Para a guerra! O que você quer? Deixe-nos começar com a sabedoria do Balean. Eu sou o Balean. Ah, sim. Eu também não deixo ele morrer de infarto, o Tzarka, então. Não é nem questão da sua da máquina, ele já não morre de infarto na minha campanha. O que eu lembro ainda está esse mod na minha coletividade. A cidade dele está level alto, porque ele está recrutando o Hidra. A montanha do Tórica é legal, de fato. E aí 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 O Caos não chegou no turno 90, hein. Para mim é alegria. Vou ter mais um tempinho ainda. Então eu coloco esse daqui Ahn Coloca Esse daqui. Pode reativar as runas mais rápido. Opa Tá Tá. O Caos não chegou, mas... Temos um outro amiguinho aqui que surgiu. Temos um outro amiguinho aqui que apareceu nas nossas terras. Cinco stacks deve ser suficiente para um desafio para você e não um gringo. Acho que dá para você brincar um pouquinho. Acho que dá para você brincar um pouquinho. Eu cresço desesperado. Como o High King comandou. Eu vou poder finalizar esse exército ali. Mas a pior parte de ter entrado nessa guerra é repor o meu exército. Como é que eu vou repor o meu exército? Efeitos locais. Eu vou conseguir repor o meu exército. Clima desagradável. Eu estou pronto. Estou pronto. É o que eu fiz. Ahn Pode fazer isso aqui. Não vou fazer recrutamento né? Lugar ficando... Longe pra caramba de tudo. Se eu vir para cá eu vou ficar sem movimento para voltar aqui e me recuperar Se eu ficar muito tempo recuperando ele vai montar um exército e me atacar Por enquanto até que ele está de boa Além da cidade eu recupero, bem devagar mas recupero Vem para cá então Esse exército aqui me ajuda a bater no malo Depois a gente sobe todo mundo A bala do caos exato que chegou ali Na real esse daqui Adoraria saber onde é as outras cidades do Snitch Porque eu estou achando que a cara aqui é azul Por enquanto o cabalo só declara guerra no império A gente já vai comprar essa briga Só tenha paciência que a gente vai comprar essa briga A parte boa é que a gente tirou Norsk de todo mundo Então todo mundo que está em Norsk aqui é de boa Péssimo lugar para eles aparecerem A parte ruim é que por eu ter Norsk inteiro e ter declarado guerra no Malos O Malekith pode atacar a costa esquerda de Norsk É uma possível ameaça Mas se ele não vai atacar Shekherol depois de conquistar esse exército de bosta Vai ficar saqueando provavelmente Para gerar rancor Porque ele sabe que ele não vai conseguir voltar ali Eles devem estar trazendo a arca negra Para estar dois exércitos no mar ali Esperando Que o Malos comece com uma arca negra A questão é se ele ainda tem ela Sim então Só não sei se ela está viva Ela pode estar ferida O Zulfbar declarou guerra nos skis Agora que a gente já passou o carrinho em todo mundo Obrigado Zulfbar Vamos lá com a bala Onde você vai? Parece que vai gerar de rancor essa galera Ah que legal E todos eles ainda vêm com uma melhoria Randomizada aparentemente Interessante Isso torna o exército dele muito mais preocupante Para a gente Realmente torna muito mais preocupante O que você quer? O que? O mestre de Routran Para a batalha O que os Ancestores estão E já está ficando de veras tarde Vamos atacar aqui Um, dois, três Uh, um, dois, três Vi o mestre de Sku Quais bom demais canto? Olha, pronto Tem algum Skaven? Presente? Skavens... Alô? Não colocaram nenhum Skaven na muralha Em uma ordem curta Traga a morte em eles Nós conseguimos! Deixa eu desistir Não! 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 Coloque os cavalos no corpo! Coloque os cavalos! Não! Não! Coloque os cavalos! Coloque os cavalos! Coloque os cavalos! Coloque os cavalos! Algo! Encontre os cavalos! Calma! Para o Klan do Fundo! Ataca! Uma máquina pronta, Reddy! Uma máquina pronta! Gastou uma bomba! Atenção! 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 Elas estão mais bom para eu ir. Minas! 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 Isso é um pedo de encerramento da nossa imunidade. Falei, 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 falei. Estou quieto. Kazoo, nada pode nos impedir! MOUTH! GORGE! KAZUKAN KAZUKINHA! LONG BEARDS! MASTER OF RUNKRAFT! SELECT TARGETS! Por que você desceu ai? Por que você está... Por que você desceu ai? A CAZUKAN KZUKINHA! LLEGENDER. LLEGENDER. A CAZUKINHA! COMO A CIDADE. A PADREA DE CENTRA DO RAYEN. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. O General está morrendo em alguns segundos, esquece que ele se mata lá em baixo Para a escada! Oh Senhor! Satisfie o grudge! Prepara a ruana de velocidade Vou te matar esse maldito aqui Eu acho que foi mais uma bomba Eu estou preparado! Estou preparado! Estou preparada! Estou preparada! Estou preparada! Muita os seus splitters! A pedra do clã Shashin Estou preparada! Estou preparada! Oh, meu Deus! É uma ordem! Cê! Sê! Estou preparada! Estou preparada! Rua! Flie! 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 Com a haste! Chasus! Vamos! Estou preparada! A história está mais fácil! Não tem que matar a peste Por que vocês estão perseguindo até agora se eu já coloquei em modo guarda para vocês? Estou entendendo? Estou entendendo? 2,8! Mais rápido! Vou deixar os golems finalizarem agora. Tem mais uma bomba dimensional, né? Nada pode parar! Tem mais uma bomba! Tem mais uma bomba! Falei os hermosos! Viva os hermosos! Não, não, não! O Grimlin! Move, agora! Falei! Falei! As mãos foram fechadas! Viva os hermosos! Eu sou o Drakes! Falei! 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 Falei na frente! Falei! 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 A opção da opressão! Falei em reposição! Tensei que eles vão conseguir, né? Falei! Confio demais, não volta pra lá não Isso, vai pra lá Esta é foda, se os caras não tiram a carta pra pilotar canhão, eu até esqueci Até se der, enquanto eles se aproximam, a gente vai atirando aqui, porque eu acho que acaba antes Se a fazer esses skins, esquece de fazer mais mapas de circo-muralha Isso aí se vier é só no terceiro jogo, certeza, né? Ou mod, né? Como sempre Todo mundo conseguiu pegar a posição aí, beleza 140 inimigos? Onde estão esses inimigos? Aqui não os vejo Não, não Não, não 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 Toma o objetivo! Por que os corredores? É o Necton! Estamos no Grande Boca do Geronji! Eu sou Drakes, vamos guardá-lo! Eu acho que não deu um tiro! Ficou assim mesmo? Beleza, só perdemos o minerador que a gente recrutou aqui. Espada Relíquia! Espada Relíquia foi descoberta em um túmulo antigo, parece uma pântara de Morkheim. Não são muitos que conseguem escapar do ferimento causado por ela. Minha angustia não é certo! Estou preparado! Para a sabedoria do Baleia! Minhas visões previsão o erro! Eu queria saber onde está a facção da gente agora. Segredo de estado aparentemente. O meu único palpite é essa província aqui, o único lugar que tem ruína aqui perto. Summona-me, se você puder! Um cara cada que está com 3 de crescimento, ainda falta um pouco. Aqui também falta. Difícil pegar crescimento para a cidade de level 5, meu amigo. Minha angustia é descoberta para a guerra! Eu quero reconhecer a minha vida! A gente poderia tentar encarar 3 stacks de cabala. Destrução para ele! Aqui seria uma batalha e tanto! E depois de lutar contra esses dois aqui! O problema é que a gente tem que... ...se aproximar mais aqui! Pronto! Onde está o Aeol? Eu? Vou deixar essa galera junto aqui... ...se eles atacarem a gente, será uma batalha e tantos! O que? O Caos com fermento muito grande! O Caos com fermento muito grande! O Caos com fermento muito grande! Não tem isso aqui não, velho! A última passagem de turnê por hoje, que... Preciso deitar urgente, na real não posso deitar ainda porque a gente tem que programar o vídeo para subir E é 4 e 20 da manhã, então eu vou dormir umas 5, porque eu vou fazer live até tarde Hummm, o Império está vindo assumir a briga, hein O Império mandou um stack, só falou, esse aqui aguenta, esse aqui aguenta, se precisar a gente manda mais Ah, estou de férias já, acabou a prova hoje, quarta-feira, no caso, no caso hoje é quinta, mas acabou quarta-feira Finalmente esse futurista veio dar uma ajuda, né velho, então... Nosso reino de Kjom, peça o Brewmaster O meu Slayer Oath... A gente continua andando com 3 stacks atrás e os dois mais fortes na frente Está um lugar muito bom para a gente atacar agora Tá, depois a gente resolve essas tredas aqui Deixa eu só colocar os pontos aqui desses caras Aqui... E aqui... E aqui... Tá, meu Deus, deixa eu salvar perto do Hungrim também Que a gente já ataca o... Eu acho que a gente não alcança, não alcança, beleza Eles não vão querer correr, nem Fernand, com 3 full stacks Eles não vão correr, eles vão querer aceitar o desafio Não, então vamos salvar aqui VOU MÁRICA VOU EM LIVE Fiver VOU EM THE TE noch VOU EM sana É O MAVER